Eu não sei por que disse, eu não sei por que disse que ela atrapalhou não, não sei por que disse, não sei por que disse não Vamos falar, fala o nome do louvor de novo aí Estou pra chegando, estou pra chegar, dois louvôs Estou pra chegar, está chegando Ai que benção, então vamos lá Dois louvôs, tá bom? Tá bom Isso, tá bom Manda pra todo mundo Tá bom, vou mandar pra todo mundo Você não pode mandar só pro vovô Pintinho? É, tá Você manda só pro vovô Pintinho? Fica triste É? Então tá, vou mandar pra ele, né? Pra ele se alegrar Então tá E manda pro papai também Tá bom Pra ele ficar alegre também É O grande dia Está chegando Falta tão pouco Para o encontro com meu rei Eu posso até Imaginar O que vou sentir Quando eu passar Pelos portais Celestiais Ouvindo a mais bela Canção de louvor Lá poderei Lá poderei Dizer assim Jerusalém Como és linda Jerusalém Quanto tempo Eu esperei Para ver A tua beleza Jerusalém A cidade Do meu rei